No sul do país, as instabilidades retornam ao longo desta semana e voltam a trazer cenários bastante otimistas para a pecuária da região. As condições hídricas do solo já seguem elevadas nos três estados. No Rio Grande do Sul, é que o solo está mais úmido ainda, onde os índices alcançam até 90%. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuva nos três estados da região e, inclusive, no interior é que as pancadas vão ganhar mais intensidade. Volume de água de 30 até 50 milímetros em áreas do interior gaúcho. Na faixa leste, chuva mais fraca e mal distribuída. No decorrer da próxima semana, entre os dias 13 e 7 de junho, as instabilidades vão persistir na região sul. Dessa vez, é o Paraná que recebe a chuva mais significativa e também as pancadas mais intensas. Volume de água no Paraná entre 30 e 50 milímetros. Agora, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva começa a perder intensidade aos poucos. Então, no decorrer dos próximos períodos, tem previsão de chuva frequente no sul do país. A tendência é dessas instabilidades seguir mantendo o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para os pastos da região sul. E aí E aí